O que é a equipe acelerada? Não se acreditar que eu sou um cara bacana Quando a gente briga é mais secreto e se ama Não esquece do isso, vem comigo aqui pra cama Foi difícil não se acreditar que eu sou um cara bacana Quando a gente briga é mais secreto e se ama Não esquece do isso, vem comigo aqui pra cama Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, mas um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou boda na cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, mas um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou boda na cama Por isso que me ama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Quando a gente briga é mais secreto e se ama Não esquece do isso, vem comigo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Quando a gente briga é mais secreto e se ama Não esquece do isso, vem comigo aqui pra cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, mas um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou boda na cama Por isso que me ama Cabeça pancada Cabeça pancada É, agora tá com tempo de me escutar Agora diz que ama e que vai voltar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arruma as minhas, mas não tô caindo, bora Você não percebeu, mas ei, senhor Caiu da rotina, você desvindou Eu só preciso um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, que eu tô fingindo A mala é falsa, amor Enquanto choro embora eu não vou Agora pensa prende a tábua, amor Matar minha sede de prazer, amor A mala é falsa, amor Enquanto choro embora eu não vou Agora pensa prende a tábua, amor Matar minha sede de prazer, amor A mala é falsa, amor É, agora tá com tempo de me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Você quer ser nevote, vai doer agora Arruma-se e esmarra, tô caindo fora Você não percebeu, mas resfriou Saio da rotina, você descuidou Eu só preciso um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, tô fingindo Amar é falsa, amor Enquanto choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Banda minha seio de fazer amor Amar é falsa, amor Enquanto choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Banda minha seio de fazer amor Amar é falsa, amor É a melhor tescola do Brasil Cabeça pancadão Amar é falsa, amor Não abandono na parrada G Aqui em casa tu sabe que tem moral Eu vou chamar a sombria Pra vir sentar no grau Amar é falsa, amor Eu quero te ver com o teu maluco Não abandono na parrada G Aqui em casa tu sabe que tem moral Eu vou chamar a sombria Pra sentar no grau Amar é falsa, amor Pra sentar no grau Pra sentar no grau Pra sentar no grau Cabeça pancadão Cabeça pancadão Cabeça pancadão Ela me diz Ela me diz Novinha Novinha Você vai sair com quem? Novinha Ela me diz Você vai lá peticando Se eu vou peticando Ela me diz Você vai lá peticando Se eu vou peticando Novinha Novinha Você é tudo Que eu quero Novinha Você é tudo Que eu quero Ela me diz Só saio de camada amarela Ela me disse, hoje só sai de camara, amara Novinha não tem uma de rã, vim de longe rã Novinha não tem uma de rã, vim de longe rã Novinha passa de pé Novinha passa de pé Novinha tem um ato de bebê, forma de pecador Novinha tem um ato de bebê, forma de pecador Novinha passa de pé, vim de longe rã Novinha passa de pé, vim de longe rã Novinha não tem uma de rã, vim de longe rã Novinha não tem uma de rã, vim de longe rã Novinha passa de pé Novinha passa de pé Novinha não tem uma de rã, vim de longe rã Novinha não tem uma de rã, vim de longe rã Ela me disse, hoje só sai de camara, amara Novinha não tem uma de rã, vim de longe rã Novinha tem um ato de bebê, forma de pecador Novinha, em um ato de bebê, forma de pecador Da alvinha, aça de perto do meu amor Cabeça pancadão Ele é o rei das coroas, sou o rei da alvinha Com nós no tempo escuro, a minha dele, a dele é minha Eu e o raparigueiro filho, raparigueiro pai O bicho de papai é só Papai, raparigueiro filho, raparigueiro pai Eu e o buscabeça Paparigueiro filho, raparigueiro pai Eu e o raparigueiro filho, raparigueiro pai Por isso que eu digo, hein Só vai dar, né Só vai dar, né Os pais e da mídia Essas são de estrada Rapaz, existe dois homens que gostam mais de mulher Do que eu e papai Do que eu e papai Rapaz, existe dois homens que gostam mais de mulher Minha amiga Nayane da Serrage Ele é o rei das coroas, sou o rei da alvinha Com nós no tempo escuro, e o quê? Eu e o raparigueiro filho, raparigueiro pai Eu e o papai Raparigueiro filho, raparigueiro pai Eu e o louquinha de abrações Raparigueiro pai, ô menino da Nádia Eu e o papai Raparigueiro filho, raparigueiro pai Vai, vai, pode no escorral de bala Agora que vem o alto está no escorral de bala Obrigado, meu Deus Cabeça pancadão Vai, vai A minha galera é show Cabeça pancadão Eu tô bebendo o que eu jamais perdi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada Nessa vida solteira Eu sosseguei Mudei a roda pra Michelle Beijo Eu achei Em você diz Se quer cinema Se quer curtir balada Jota e Sampoia Ou ficar em casa A menos de inteiro Divide comigo o seu brincadeiro E nessa vida Agora nós somos dois Três Quatro Quanto você quiser A partir de hoje Você é homem De uma só Mulher Se quer cinema Eu sou uma perfeita Se quer curtir balada Jota e Sampoia Ou ficar em casa A menos de inteiro Divide comigo o seu brincadeiro E nessa vida Agora nós somos dois Três Quatro Quanto você quiser A partir de hoje Você é homem De uma só De uma só Mulher Para a Sala e Sampoia Um beijo Minha galera maravilhosa Corazinha, força e joelha Minha galera maravilhosa Tô virada Já tem os três dias Tô bebendo Que é só aqui, hein Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada Dessa vida de solteira Eu sosseguei Que isso eu fiz Eu tava procurando Eu achei E você Se quer curtir balada Já tem sua parceira Ou ficar em casa A menos de inteiro Divide comigo o seu brincadeiro E nessa vida Agora somos dois Você é homem Você é homem De uma só De uma só Mulher Cabeça pancadão Cabeça pancadão Chegou no forró Geralt quer saber quem é Quem ganhou o apelido de dono de cabaré Chegou no forró Quem ganhou o apelido de dono de cabaré Cabeça pancadão Cabeça pancadão Mistura de cachaça pancadão Mistura de cachaça e desapego Corpo pra cima Posição de virote Prepara Prepara Mistura 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 Brindou Brindou Virou Bora bebê vai Tintintintin Um beijo pra ela Tintintin Que não me ligou Tintintin Me deixou solteiro Amor de amor Tintintin Um beijo pra ela Tintintin Que não me ligou Tintintin Me deixou solteiro Não morro de amor Altíssima Calaragão Tá comigo Meu parceiro Felipe Meu parceiro Fabão Meu parceiro Bebezão É Altíssima Calaragão E o cara Tá comigo E o mundo dá voltas E olha eu por cima Continuo apaixonado Mas agora pela vida Com aquele seu desprezo Triguei um drink tirado Mistura de cachaça e desapego Salve Bebê Tintintintin Um beijo pra ela Tintintin Que não me ligou Tintintin Me deixou solteiro Amor de amor Tintintin Um beijo pra ela Tintintin Que não me ligou Tintintin Me deixou solteiro Amor de amor Pega o litro Pega o litro Pega o litro Completa a sua dose Copo pra cima Repara Repara Mistura Mistura Brindou Brindou Brinda e comemora Vai Tintintin 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 Que não me ligou Tintintin Me deixou solteiro Amor de amor Tintintin Vou brindir pra ela Tintintin Que não me ligou Tintintin Me deixou solteiro Amor de amor Abração pra galera do grupo Guarizado Porrada e moia oficial Bora, bora, bora Viva Ao vivo